Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu estou na PA Concept, uma loja top que é parceira aqui há muitos anos Eu tava meio sumidinha daqui, mas eu vim hoje mostrar algumas escolhas Vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja e vou mostrar esse look que eu montei aqui, olha que lindo, gente Uma saia em crepe, nessa tonalidade que tá super em alta, olha que graça, com bolso, botões frontais E temos essa blusinha nesse tom que tá super linda, coordenou muito bem com a saia e eu amei Ela tem babados, olha que graça, gente Olha esse vestido transpassado, que lindo Ele tem uma marcação bem certinha aqui, transpass, ele é forradinho, olha que graça E essa manga mais over, você pode usar assim ou fazer ela ficar mais balonê Olha que linda, gente Lembrando que é amarete pra vocês, na descrição do vídeo eu já vou deixar um link A loja fica aqui na José Paulino e tem muita coisa ali que tá nesse shape mais amplo, que tá super em alta Agora temos esse vestidinho, olha que graça, gente, uma estampa super descoladinha Eu coloquei com tamanquinho, ele tem uma manga mais compridinha, ó, você pode usar assim ou subir um pouquinho, como eu fiz Tem essa amarração que você pode usar abertinha também ou fechadinha, fica super bacana das duas maneiras Forradinho, ele na verdade tem um vestidinho por baixo pra você usar uma sobreposição, né, pra você ter aí o forro, uma graça de peça, gente E vamos com esse amarelo, olha que lindo, gente Aqui a gente tem um shape bem larguinho Fiz uma combinação mais análoga Com cores que estão lado a lado no círculo traumático A bolinha fechadinha, ele tem um vestidinho por baixo, porque é transparente Manga finalizada com elástico, porém ainda, ó, com uma sobra vai ficar mais sim Duas marias e tem aquela peça com esse shape um pouquinho mais amplo, só que ficou super legal Um carinha incrível Olha que graça esse look Que lindo! Amei esse vestido, gente, um longo, olha que gracinha Ele tem marias, um forrinho, foil e ele tá simplesmente incrível Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja Aqui tem muita saia, deixa eu mostrar aqui, ó Olha essa saia, gente, alfaiataria, tá vendo? Olha que linda, com uma fenda frontal, o valor da saia Essa daqui tá 211, essa é a faixa mais ou menos Tem plissada, olha que linda essa saia plissada Tem saia dessas tonalidades Aqui em cima tem bastante coisa, mas lá embaixo tem muita coisa pra vocês Vocês vão amar, a pé arrasa muito E ela tem algumas peças que vão até um tamanho 46, 48, tem muita coisa ali Tudo branco, gente, eu amo, acho super elegante Esse daqui com tecido já macinetado Olha a peça, que incrível que ficou no corpo Cintura marcada, temos aqui marias e um caimento impecável Que vocês sabem que aqui na PA sempre tem, né? Eu tô apaixonada Lembrando que é varejo, manda pra todo o Brasil Esse é o site, mas eu já tô deixando no WhatsApp É só clicar no link, já cai direto no atendimento aqui Essa loja vai ficar no José Paulino Manda pra todo o Brasil e eu tenho certeza que vocês vão amar Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau